Olá! Se foi você quem me pediu perdão Se foi você quem me pediu perdão Mas eu soube, eu soube E você anda falando E eu fico implorando pra voltar ao nosso lar Ao seu lar Mas guarde a língua na alcoola Sua verdade é tão pouca como foi de ter razão Se foi você quem me pediu perdão Se foi você quem me pediu perdão Mas você não mereceu Amor igual ao meu Era pra ter guardado E você não cumpriu os mandamentos E tanto mentiu que conseguiu tudo acabado Mas quero viver em paz E você brincou demais Com meu coração sofrido Eu volto pra hoje No meu mundo proibido De onde eu nunca devia ter saído Eu volto, eu volto pra hoje No meu mundo proibido De onde eu nunca devia ter saído Mas eu soube, eu soube Que você anda falando E que eu fico implorando Pra voltar ao nosso lar Ao nosso lar Mas guarde a língua na boca Sua verdade é tão pouca como foi de ter razão Se foi você quem me pediu perdão 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 Eu disse tá legal, tá legal Eu aceito o argumento Filha de boba Mas não me apere o samba Tanto assim Olha que a rapaziada Olha que a rapaziada Está sentindo a falta De um cavalo E um pandeiro de lutão Olha o navio Sem preconceito Nem mania de passado Sem querer ficar do lado De quem não quer navegar Faça como o velho marinheiro Que durante o nevoeiro Leva o barco devagar Bem devagar Faça como o velho marinheiro Que durante o nevoeiro Leva o barco devagar Eu disse tá legal, tá legal Eu aceito o argumento Mas não me apere o samba Tanto assim Olha que a rapaziada Ela está sentindo a falta De um cavalo De um pandeiro de um tamborim De um cavalo De um cavalo De um pandeiro de um tamborim Alô, Portela De um cavalo De um pandeiro de um tamborim Mas minha sancadeou o mundo Foi pro ar Minha sancadeou o mundo Foi pro ar Mas minha sancadeou o mundo Foi pro ar Minha sancadeou o mundo Foi pro ar Minha sancadeou o mundo Minha sancadeou o mundo Com seus cabelos macios Quando a luz da lua cheia Clareia as águas do rio Algum sonhava com uma filha de nanã E pensava que as estrelas Eram olhos de minha sancadeou o mundo Mas minha sancadeou o mundo Foi pro ar Minha sancadeou o mundo Foi pro ar Mas minha sancadeou o mundo Epa Foi pro ar Minha sancadeou o mundo Foi pro ar Na terra dos orixás O amor se dividia Entre um deus que era de paixão E outro deus que combatia Uma guerra só termina quando exige um vencedor Minha sancadeou o mundo Minha sancadeou o mundo Minha sancadeou o mundo Foi do mar Pensa em cada um Foi do mar Muita chefe nos nossos dias Muito amor no coração de todos Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Homem, menino, menina, mulher Yeah, yeah Yeah Toda essa gente irradia Magia Presente na água doce Presente na água salgada Em toda cidade fria Seja tenente, ô filho de pão Pescador Oh, oh, oh Oh, oh, oh Importante desembargador Oh, 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 oh Oh, oh, oh Seja presente a tudo uma coisa só E a força que mora na água Não faz distinção de cor E toda cidade é doxo E a força que mora na água Não faz distinção de cor E toda cidade é doxo 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 Eu vou navegar Eu vou navegar Eu vou navegar Nas ondas do mar Eu vou navegar Eu vou navegar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vamos juntos! Abril é o mês da mulher somista E a gente tá aí representando Fazendo um pouquinho do som das irmãs filhas de mama Vamos saudar a mulherada Foram me chamar, foram me chamar Eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar Eu estou aqui, o que é que há? Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão de vaganinho Alguém me avisou pra pisar nesse chão de vaganinho Eu vim de lá, eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Olha que eu sempre fui obediente, mas não pude resistir Foi numa roda de samba que já teria os bombas pra me distrair E quando eu voltar a ser minha, tenho muito o que contar O abadinho não se zague, que eu nasci no som e não posso negar Foram me chamar, foram me chamar Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Olha que eu sempre fui obediente, mas não pude resistir Foi numa roda de samba que já teria os bombas pra me distrair E quando eu voltar a Bahia, tenho muito o que contar O abadinho não se zague, que eu nasci no som e não posso negar Foram me chamar, foram me chamar Eu não estou aqui, quer guiar Foram me chamar, eu estou aqui, eu vim de lá, eu vim de lá, eu vim de lá Pequenininho, vim de lá, eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Eu disse, sonho meu, sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu, sonho meu Sonho meu, sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu, mas vai levar essa saudade Sonho meu com a sua liberdade E sonho ver No meu céu a estrela que ia se pere A madrugada fria só me traz Melancolia, sonho ver Vindo no canto da noite Na boca do vento Fazendo a lança das coisas O meu pensamento Traz a poesa de um samba Sentido marcado de malveja porra O suma que mexe o corpo da gente O vento vadio embalo da flor Traz a poesa de um samba Sentido marcado de malveja porra O suma que mexe o corpo da gente O vento vadio embalo da flor Vindo no canto da flor Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora hoje Sonho meu Sonho meu Sonho ver Sonho meu Vai buscar quem mora hoje Sonho meu Acreditar 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 Eu não Recomeçar Jamais A vida foi Em frente Você simplesmente não viu o que ficou Pra trás Acreditar Acreditar Eu não Recomeçar Eu não Recomeçar Eu não A saudade A saudade A saudade Jamais Jamais A vida foi Jamais A vida foi Em frente Você simplesmente não viu o que ficou Pra trás A vida foi Pra trás Pra trás Eu não Recomeçar Eu não Para não Hoje a gente só acaba amanhã Bebê Boa sorte Lembrando que na roda de samba das filhas de bamba Só vale sair Mais feliz do que chegou Essa é a regra Quem é ela Quem é ela Quem é ela Quem é ela Que vai todo dia na capela Fazer oração Acender vela Dizem que ela Sela por mim Me contaram que a menina moça é donzela Que quando ela está na janela Sempre joga beijo pra mim Mas quem é ela Quem é ela Que vai todo dia na capela Fazer oração Acender vela Dizem que ela Sela por mim Me contaram Me contaram que a menina moça é donzela E que quando ela está na janela Sempre joga beijo pra mim Me contaram que ela vem por mim o chameiro E que todo lugar onde eu chego Depois ela chega também E me olha com jeito de quem quer carinho E eu fico pensando sozinho Será que ela quer ser meu bem? Se eu vou na mangueira Ela vai Eu vou na porta Ela é lixar Ela vai no cacique de cão Ela vai no estácio de sá Ela vai no pago de encher Ela vai no pagode da jaz Se eu vou na mangueira Ela vai Eu vou na porta Ela é lixar Ela vai no cacique de cão Ela vai no estácio de sá Ela vai no pagode encher Ela vai no pagode da jaz Qualquer dia me enfoco e tomo coragem E rezam em frente a imagem Do bom Jesus de Nazaré Eu sei por que a de ouvir me apresse Mas só tem a paz de quem merece Olha só tem amor quem tem fé E se eu vou na mangueira Ela vai, eu vou na boteira de chá Ela vai no cacique de grão Ela vai no cacique de chá Ela vai no barco de chá E se eu vou na mangueira Ela vai, eu vou na boteira de chá Ela vai no cacique de grão Ela vai no chá se pensar Ela vai no barco de encher Ela vai no barco de encher E irá já, lá encher E irá já, bota água nesse foco mulher Olha quem chegou Bota água nesse coco mulher Se pra ver qual é Bota água nesse coco mulher Bota água nesse coco Esse coco de miolo mole Às vezes tá mole, bota pra quebrar E pede pra que eu te console Depois de me contrariar Viver sendo como a juíza Porque eu preciso de me concentrar É que eu sou teu partido E fico sentido se me enxatear Bota água nesse coco mulher Bota água nesse coco mulher Pra me melhorar Bota água nesse coco mulher Oh, linda mulher Bota água nesse coco mulher Você pode sair que eu não rio Mas hoje que eu digo Não vai madrugar Fica feio pra onde que eu fico Anda pelas ruas até eu sonhar E não vai virar a canoa da boa Pra aqueles que sabem remar E não me faça tomar atitude Que eu posso ser do dia até não voltar Bota água nesse coco mulher Bota água nesse coco mulher Pra ver qual é Bota água nesse coco Mulher Olhe na mulher Bota água nesse coco Meu sou José, tu protejas a serrinha Que felicidade a minha eu poder te contemplar Tua capela é tão perfeito o povo Mas quem te pede socorro não é só quem vem lá Quem te agradece por ser tão bem assistido E ter sempre conseguido tantas glórias aos seus pés Quem sobe o morro, quem sobe o morro Cabe, canto, lata d'água Solta o riso e esquece a água Faz o samba brincadeira e de onde é É de uma doceira, sabe de pé É de uma doceira, é de uma doceira, sabe de José Amanhã do caçador Camarão que dorme 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 Você irá fazer uma risupa pra te derrubar Você me jogou, fez você tá de me ouvir Só eu sei o que eu senti Deus me apertou embaixo, corre bem lá Eu vou dizer, eu vou botar Teu retrato num prato com pimenta Quero ver se você enquanto a mandiga que eu vou te jogar Raspa de chifre, de pó, de pedaço de rabo, de julema Tu vai botar fogo pela venda E comigo não vai mais ficar Eu vou botar, vamos lá Eu vou botar teu nome na macruba Vou procurar uma feiticeira Fazer uma risupa pra te derrubar Você me jogou, fez você faz de que eu morri Só eu sei o que eu senti Deus me apertou embaixo, corre bem lá Eu vou botar, vamos lá Eu vou botar teu nome na macruba Vou procurar uma feiticeira Fazer uma risupa pra te derrubar Você me jogou no peixe, se faz de que eu morri Só eu sei o que eu senti Que Deus me perdoe, mas vou me vingar Só eu sei o que eu senti Que Deus me perdoe, mas vou me vingar Olha o nome Que Deus me perdoe, mas vou me vingar Maravilha, gente É isso aí, esse é um pouquinho do som das filhas de bomba A gente quis jogar logo um partido alto Um samba de raiz aí pra vocês que estão curtindo Um samba de raiz aí pra vocês que estão curtindo